Gente, começando mais um vídeo de Final Fantasy VII apresentado por minha Liscunha. Sejam muito bem-vindos, peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão, aperta o botão de se inscrever no canal. Bom, eu estou começando o vídeo aqui do minuto do Playstation porque eu consegui um troféu, brother. O décimo primeiro. E o troféu que eu consegui foi esse aqui, ó. Como sempre, tela preta, as minhas capturas de tela do Playstation 4 é uma bagunça danada, brother. Matéria Mastermind. Olha só a captura que foi feita, putz grila, mano. Pois é, esse é o troféu que eu consegui. Que troféu é esse, né? Vou mostrar pra vocês. Matéria Mastermind aí. Consegui esse troféu enquanto eu estava evoluindo o CID para o nível 2 de limite e o Vincente para o nível 2 de limite. Então é isso que você falou aí no vídeo passado. Antes de começar esse vídeo, eu peço a você para evoluir o Vincente e o CID para o nível 2. Depois desse vídeo, para o nível 3. Fica dado o recado aí. E o nível 3.2 é o final, o resto para o outro item que eu vou mostrar todos os itens, como é que pega. Como já mostrei do Kite X, se você falar o nome dele em inglês. Bom, esse troféu aí que vocês estão vendo, eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Consegui uma matéria de level 5, ó. Consegui uma matéria, ó, 4, 5, por exemplo. No meu caso, foi a do Chocou, foi a do Chocou, o Chocomog. Eu consegui um Master de nível 5. Se for de nível 4, não adianta, como por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui é de nível 4, 4 estrelas. Tem que ser uma matéria Master de 5 estrelas. Master de 5 estrelas. Então, por exemplo, Al. Ó, Master. Master. Agora vamos começar aí o Tai. Daqui da... Do avião. Do avião. Do avião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela não roubou minhas matérias-vindas. Pode acontecer no seu jeito a mesma coisa. Ela não roubou minhas matérias-vindas. Permaneceu. É, as matérias-vindas permaneceram. Os personagens que eu tava e quando... O nível 2. Matéria verde. Sobrou pouca, né? Ela pegou quase tudo, mano. É, sobrou pouca. Ainda não sobrou restório. Não, não, não. Tira. Vamos chamar aqui o ativo e bate. Pelo menos ela deixou alguma coisa, né, brother. Mas a história que era principal não deixou, mano. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Sim. Se inscreva. Se inscreva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não me rendo, eu quero falar. Número 2. Tudo errado. Ui, eu tô morrendo gente, o personagem E aí Eu tô láotei Mas... Um... Eu tô láotei Um... 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 Os caras estão de folga, brother. Putz grud. Putz grud. Putz grud. Putz grud. NPA absorve Bom, vamos voltar aqui na casa dos gatinhos Vamos subir aqui E aqui é a Bissola O pai é o meu grupo Ah, esqueci de onde foi Tirar uma perda de chile Ah, é modiado Estou sem matéria Ah, é modiado Estou sem atingir Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem mais outro troféu também, brother Tchau, tchau 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 O que é isso? Não quero gastar dinheiro não, vou chegar a ter 300 mil para comprar júpulas, júpulas. Eu vou equipar as matérias aqui em mim, vamos lá, vou botar aqui, está faltando alguma matéria, está faltando uma matéria. Ah tá aqui Restore, botar aqui os Restore, Slip, Rape, Rape. O rei... Rereve... Lime... Barria! Vou botar aqui só para encher, embora ela não esteja combinado Aqui ativo Ah, eu esqueci de ir para HP Plus, brother Vou botar pelo menos um aqui, mano Aqui está a terra Aqui está a terra Aqui está a terra Ah, faltou botar Aqui está a terra Vou botar o seu norte Eu tô sem sumona. Eu tô fazendo tudo errado, bro. Vamos chamar a Ares. Eu tô fazendo tudo isso. Eu tô fazendo tudo isso. Eu tô fazendo tudo isso. Eu vou fazer tudo isso. Chiffa, né? Bota a resnobrida. O que é isso? Vamos ficar assim mesmo. Agora vamos dormir. Descansando agora vamos para o Templo dos Antigos. Tchau, tchau. Vamos lá voltar por avião. Vamos lá. Agora está para batalhar de boa, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, combate. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Eu me inauguraste a Amatouza, eu me inaugurarei o Leviathan. Pronto, voltei para o avião, só eu daqui terminar o vídeo aqui mesmo. Amatouza, eu daqui terminar o vídeo aqui mesmo. Se inscreva no canal se você não está inscrito, pergunte para se inscrever aí. Peço bem que você me siga no Twitter, olhe na descrição do vídeo o meu Twitter e até o próximo vídeo.